Zé, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Ah não, Zé Ah não, Zé Não dá nem pra perceber, né, que eu tô andando aqui de boa Não dá pra perceber que tem um atirador de teia Não, dá não, que isso Eu já tô andando de mar Olha aí, você tá na câmera, vai Nossa, velho Pegou, mano Eu quero fazer um atirador de teia que funciona, primeiro Porque é muito divertido Então eu imagino que você que gosta do Homem-Aranha Assim como eu, sempre quis um atirador de teia Que realmente funcionasse Todos os atiradores de teia que eu já trouxe aqui no meu canal Foram esses aqui, que são decorativos, né Você coloca na roupa do Homem-Aranha Igual muitas roupas que eu já mostrei aqui no canal Mas nenhum deles funciona, né Você coloca assim, fica bonito, fica bonito Mas não sai nada, sai alguma coisa Não sai, Zé, não sai não É só de enfeite malar Não, vamos montar um de verdade agora Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Meu nome é Benito e no vídeo de hoje Estou indo resolver problemas de adulto Pra quem é novo aqui no canal ou chegou recentemente Sobre os vídeos de edição Não tá entendendo nada Mas há muito tempo atrás eu trabalhava Confeccionando e vendendo fantasias do Homem-Aranha Eu comecei desde o meu ensino médio E aí eu trouxe esse tipo de conteúdo no meu canal E aí muitos de vocês gostaram desse tipo de conteúdo E aí eu sempre continuei trazendo Porque vocês gostavam Então se dava um resultado positivo Eu trazia aqui pra vocês E aí, hoje eu tive uma incrível ideia De fazer um atirador de teia que funciona Primeiro eu precisava ir em uma reunião Com a moça dos móveis planejados Porque pra você que não viu o vídeo passado e não tá ligado Teve uma loja que queria me cobrar 30 mil pra fazer a reforma do meu quarto Pra mim, 30 mil é um valor muito distante Mas a segunda coisa que eu tinha pra resolver Lá na Leroy Era comprar um arame E agora eu tô em busca da segunda loja Que eu preciso passar, eu acho que numa papelaria Pra comprar velcro E preciso comprar um spray de espuma Porque eu quero testar dois tipos de atirador de teia Um que sai a teia normal E um que sai a espuma Eu sei que muitos de vocês estavam me cobrando Avelino, cadê o nome aranha, velino? Pelo amor de Deus Posso tomar aranha, cadê as roupas do nome aranha? Galera, não tá chegando material novo pra mim Tá muito difícil Eu já comprei várias coisas da internet Quando chegar coisa nova Eu vou trazer, né? O canal eu trago sobre coisas que acontecem na minha vida Se não tá chegando roupa nova Como é que eu vou trazer roupa nova? É verdade, é verdade Ah, Avelino, confecciona as roupas que você já tem Eu tô sem tempo também Por causa do meu trabalho E se eu ficar confeccionando roupa, não tem vídeo Vocês querem o quê? Vocês querem vídeo? Eles vão falar que é a roupa É verdade Por causa dos vídeos que eu tenho que editar Às vezes eu não tenho muito tempo De ficar mexendo nas roupas que eu já tenho Que inclusive, em breve, eu vou vender, Isa As roupas da minha aranha, eu vou vender todas Eu vou trazer conteúdo aqui pro canal E em breve, você que é um inscrito, se quiser comprar Eu vou estar vendendo em um futuro próximo Mas eu não vou estar pegando encomenda nova Eu vou vender as que eu usei aqui Faço vídeo, gravo Depois eu vou vender pra vocês Eu só vou ficar com a réplica As outras eu vou vender Compro outra, gravo outro vídeo Eu vendo, trago outra Ah, então quer dizer que eu sou um empreendedor? Ah, Zé Aqui nós é youtuber, né, Zé? Por favor Comprei as coisas que tinha pra comprar E chegou um monte de encomenda pra mim Aqui, ó Chegou essa Chegou essa encomenda E chegou essa encomenda Eu vou mandar um monte de coisa que chegou aqui pra mim Eu nem sei o que é porque eu não lembro o que eu comprei Vai ver que mandaram presente pra mim, eu não tô sabendo Ih, rapaz, olha o que chegou aqui, ó Que que é isso? Ih, rapaz Que que é isso, a menina de Deus? É pra gente É pra um vídeo que eu quero fazer Me diga que é por esse ladrão Ela vai ficar no suspense no ar Em breve vocês vão descobrir Chegou um tripézinho Chegou uma... Um bagulho desse aqui Igualzinho esse Ih, chegou outra Chegou mais uma Só que essa daqui veio com tripé desse tamanho aqui Gigante Agora eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Que eu comprei, ó Comprei teia Espuma, velcro E arame Então agora eu já tenho todos os materiais E eu vou tentar montar ele agora Vocês, que são os meus inscritos mais lindos de todo o planeta Terra Que eu sou muito grato por toda a ajuda de vocês Me mandaram um vídeo Lá no meu Instagram Que é arroba Avelino CPN Me mandaram um vídeo de um cara fazendo um atirador de teia Usando esses negocinho aqui, ó Esses negócios E nesse vídeo ele pegou arame Um parafuso E simplesmente conseguiu criar um atirador de teia E é isso que eu vou tentar fazer Colocar isso daqui No punho E através de algum mecanismo Alavanca Alguma coisa nesse sentido Apertar e ele soltar a teia pra lá Até o presente momento Ele solta a teia pra frente Então eu preciso Pegar essa tampa aqui Tampar esse furo E fazer um furo novo Pra que ele saia pra cima Ou pra frente, né? Pra parecer realmente a teia do Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha não vai soltar a teia assim E a teia sai pra cá Não faz muito sentido, né? Esse vídeo que me mandaram no Instagram Eu vou deixar no primeiro comentário Eu vou precisar também de um alicate Crianças Você que é de menor e tal Pede ajuda pro papai Pra mamãe Não vai mexer com os negócios Que você não sabe Ah, mas o Avelino fez Não, o Avelino já é grande E você que é criança Vai ficar mexendo com um negócio perigoso Não que seja perigoso Mas tu vai ficar fazendo isso aqui Pede pro adulto O adulto te ajuda Ai, não quer cortar? Cortou, mulher? Tamo Vou pegar esse arame aqui E eu tenho que dar um jeito De fazer um suporte Que fique aqui em volta Ou seja Eu vou moldando o arame aqui De um jeito que fique em volta E dê pra prender o parafuso Então eu vou enrolar as pontinhas Bem pequenininhas Pra ficar com duas pontas assim Penando, penando E entortando o arame Eu consegui esta forma aqui É sério, demorou muito Eu tô aqui há mais de meia hora Fazendo isso daqui Pra também encaixar esse outro arame Que eu fiquei mais meia hora fazendo Que é esse daqui Eu precisei fazer essas voltas Eu precisei fazer isso daqui Porque isso daqui me serve perfeitamente Zé, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, não, Zé Ah, não, Zé Você tá me tirando Minha blusa, Zé Ah, não, Zé Olha o gambiarra que o cara faz, Zé Que que é isso, Zé? Zé, aprendi no YouTube, Zé O cara botou um bagulho de rede aqui De prender o paral Era pra botar um parafuso Não tinha Mas aí eu consegui adaptar Porque o Homem-Aranha Ele solta até pra... Não, não, não Não precisa não, Zé Tá bom Não, vou mostrar não Só vou fazer assim Aí deu certo Esse daqui era o ideal Aqui, olha aqui Esse é mais legal Oh, esse aqui é malado, hein, Zé Nossa, o cheiro é ruim, Zé Só que não deu certo Aí... Por que não deu certo? Não sei Não saía de jeito nenhum 1, 2, 3 E primeiro teste Vamos lá Por que não tá dando certo, cara? Eu vou fazer o seguinte Já que esse de teia não tá funcionando Eu vou tentar fazer nesse de espuma Que eu acho que é mais fácil de funcionar Esse daqui tá um pouco difícil, mano Você vê que não sai direito, ó Zé, será que isso aqui dá pra comer? Não, Zé Claro que não, Zé Eco, Zé Não, eu quero mais não O cara comendo a teia do Homem-Aranha, velho Você é muito doente, Zé Esse é o tipo de amizade que eu tenho Em caso de ingestão, não provoque vômito Consulte imediatamente o centro de intoxicações Ou médico, levando o roto do produto Produto inflamável Me lasquei, Zé Vamos pro hospital, Zé Ah, não, Zé De novo não Funcionou, mano Olha só Não dá nem pra perceber, né Que tô andando aqui de boa Não dá pra perceber que tem a teia do Homem-Aranha Não, dá não Eu já tô andando de mal Meu Deus do céu Só um cara com um cilindro enorme Funcionou, mano Funcionou, mano Não, mas A gente vai fazer uma versão 2 melhorada Como assim? Esse aqui é o protótipo É o primeiro vídeo Quando for a outra Meu Deus Ah, não Caiu na minha orelha, não caiu? Olha o que o cara faz, mano Ainda bem que é seu quarto, né Não, mas funcionou, olha só Funcionou Ó, ó Ainda bem que sai, né Peraí, que eu tô carregando Vai, meu, você pega na câmera, vai Nossa, velho Pegou, mano Mas não dá pra ver no vídeo, não Nossa, é só mostrar aqui, né, mano Nossa, assim, ó Ali, ó A mira tá boa, pelo menos Mas tá até uma manchinha na tela ainda Vai, vai, estraga a câmera Vamos limpar a parede, Zé Vamos ver se funciona mesmo Você nem viu botando, né Caraca, limpa, meu, Zé Você vai ter que limpar a paretoria Peraí, Zé Peraí, Zé Peraí, então Ó, olha isso aqui, ó Sujinha saindo, Zé Homem-aranha mil e uma utilidade Nossa, senhora, velho Vai, Zé, vamos ver se vai limpar a parede Olha, velho, tá limpando, mano E limpa mesmo Ó, tá ficando branquinha a parede Aí você se diverte e ainda limpa seu quarto Olha só que sensacional Ó, tá branquinho, dá pra ver? Não dá, velho Eu não posso cair com isso na mão, velho Alguém tinha isso de mim, velho Pelo amor de Deus, velho Muito legal, velho Eu fiz o atirador de terra Essa foi a primeira versão Mas pra frente a gente vai tentar atualizar E fazer algumas melhores Essa aqui... Tá quebrando toda a... Mas funcionou o nosso mecanismo E da próxima vez eu vou tentar adaptar E fazer um melhor pra esse daqui Então se você quer a parte 12 Clica no like Se inscreve no canal Pra até receber os próximos vídeos E é nóis Valeu Valeu, valeu Por que que não tá dando certo, Zé? Eu não sei, Zé Quebrou, Zé Quebrou bagulho Problemas técnicos Clica no like Se inscreve no canal Tchau